Kleber, você falou um mês inteiro sobre Border Collie, como é que educa um Border Collie de uma forma que seja confiável, de uma forma que eu tenha respaldo, que eu saiba o que eu estou fazendo, mesmo que eu não possa comprar o teu curso, tua mentoria, o tal do Border Collie? Me ajuda aí com isso, ou só vai fazer as coisas cobrando de mim? Tudo bem, eu sou o Kleber, adestrador pai da Wendy, e vou fazer algumas coisas, sim, pedindo pra você se aproximar mais de mim, botando um dinheiro na mentoria, o tal do Border Collie, mas eu tô aqui no YouTube também pra ajudar quem não tá no momento de fazer esse investimento, ou ainda nem tem o cachorro, mas quer saber como é que faz, quer saber se tá pronto, se tem condição aí, se o Border Collie é o cachorro que vai realmente atender essa expectativa, esses desejos, ou até mesmo necessidades, né, de desempenhar alguma função específica, então esse vídeo aqui é pra te ajudar, eu vou fazer o melhor que eu posso aqui, dando até uma resumida no que foi esse praticamente um mês, mais de um mês, um pouco mais, sei lá, esse tempo todo aí de conteúdo sobre Border Collie, então hoje, pra você saber, é dia 14 de novembro, dia 14 de novembro é o último dia pra você entrar nessa mentoria, o tal do Border Collie, ter o meu acompanhamento individualizado, personalizado, pra te ajudar, você, ser humano, individualmente, a alcançar o que você quer com o seu cachorro, resolver problema de reatividade, resolver problema de pastoreio, a gente vai ter essa oportunidade ao longo de três meses pra discutir formas que atendam a tua individualidade, atendendo as premissas básicas que eu vou trazer nesse vídeo, tá, então se você curte essa ideia, tá afim, não tava sabendo, tá sabendo agora, tem um link aí na descrição pra você dar esse passo além, né, sair desse vídeo aqui e se aprofundar, ter ali o meu suporte diário e direto por três meses, não é a moça do café que vai te responder suas dúvidas, sou eu, tá bom? Então, beleza, o que que vai acontecer nesse vídeo aqui? Cara, eu vou te dar o caminho das pedras, que esse caminho das pedras é pra você aplicar ao longo, tipo, da tua vida com o seu Border Collie aí. Tá, serve só pra Border Collie, Cleber, eu queria saber. Não, serve pra qualquer cachorro, eu até acho legal, não tô enrolando não, tá, fica aí no vídeo que isso aqui é importante, é o preâmbulo pra você entender o que que funciona, de fato, ao longo de seis anos foi, eu fui lapidando isso. Funciona só pra Border Collie? Não, funciona pra todo cachorro, só que eu gosto muito de lapidar, de colocar a régua pra cima, sabe assim? Então, quando você tem um Border Collie que é um cachorro que desafia bastante em termos de conhecimento, em termos de habilidade, de prática, nas palavras da Gabi e do Guilherme, que são o casal, são os tutores do Elty Laquilles, depois você segue lá no Instagram, é um cachorro que negocia o tempo todo, né, então como é um cachorro que tem realmente essa tendência a negociar, tendência a testar, ele tende a fazer isso com muito mais frequência e intensidade do que outras raças. Se você nivelar pra cima o teu jogo, a tua orientação, entendendo que um Border Collie é um cachorro desafiador, mas aplicar isso com outros cães, cara, é sucesso, né, você tá aumentando a qualidade daquilo que o teu cachorro entrega pra você, tá, então tem outra raça aí, pode ficar nesse vídeo que também vai te ajudar. Então, qual é a primeira premissa aí pra gente começar a trabalhar e ter um Border Collie educado? É entender que as coisas levam tempo, não é porque o cachorro é o cachorro mais inteligente do mundo, que amanhã, daqui duas semanas, você ensinou duas, três vezes, ensinou por três meses, o cachorro nunca mais vai errar. Então, essa é a primeira premissa aí de entendimento do que é um cachorro e do que é um Border Collie, especificamente falando. Então, entendendo isso, cara, esse vídeo vai ser longo, né, já deu pra perceber. A gente precisa atender as necessidades básicas individualmente. E quando eu digo atender necessidades básicas individualmente, tô falando de equilíbrio dos cinco pilares, que é um conceito que eu explico melhor dentro da mentoria o tal do Border Collie. E aí, só pra te dar um pouco mais de clareza, pra não sair daqui a... Ah, fiquei já, parei o vídeo dos cinco pilares que eu não entendi. É atividade física, atividade social, contato com a natureza, estimulação cognitiva e alimentação inteligente. São esses os cinco pilares de equilíbrio, e até explico isso dentro do conceito da lei de Pareto, mas não vou pormenorizar aqui. O que eu quero já é dar o próximo passo com você. Pra gente atender as necessidades básicas individualmente, a gente precisa entender as necessidades da raça. E não só entender as necessidades da raça, mas entender as tendências da raça. Entender pra onde que vai, pra onde que tende o comportamento desse cachorro. Que aí entra naquela questão dos três perfis genéticos que eu expliquei também. Vou deixar o vídeo aqui nos cards, mas falei um pouco mais, muito mais, na maratona, a cabeça do Border Collie. Cara, se eu tenho um cachorro que tem essa tendência mais alta de buscar interações sociais, se eu tenho esse cachorro que tem uma tendência mais alta ao comportamento de pastoreio, se eu tenho esse cachorro que tem uma tendência mais alta à atividade de alta intensidade, que é a competição, o agility, por exemplo, são treinos, são experiências diferentes que eu vou oferecer pra cada um desses cães, tentando sempre tirar ele desse extremo para o qual ele foi criado. Não quero um cachorro pastoreando os meus filhos em casa. Não quero um cachorro pastoreando outros cães quando ele vai no cachorroódromo, porque isso vai estressar os outros cães e vai trazer consequências negativas pro meu cachorro. Não quero esse cachorro sendo invasivo nas interações sociais dele. Então a gente tem que trazer desses extremos, que são tendenciosos, não fatalmente acontecerão, mas a gente tem que trazer desses extremos pra um eixo de equilíbrio aí. Um outro ponto aqui que eu acho bem importante também de enumerar, é que precisa entender que todo cachorro e o Border Collie também evolui e aprende por fases. O que são essas fases? Também pra não pormenorizar. Eu vou dar foco em três rotinas que são, hoje pra esse vídeo, as mais importantes. Mas até os cinco meses, a gente tem determinados comportamentos que precisam ser ensinados. Até os oito meses, uma série de outras rotinas. Dos oito meses a um ano e dois meses, mais algumas coisas aprimorando com foco, algumas questões muito particulares. E de um ano e dois meses até um ano e seis meses, uma outra etapa de evolução, uma outra etapa de aprendizado. Nesse vídeo, eu vou dar destaque pra três coisas. Primeiro, controle de mordida. Cara, morder vídeo nos cards é uma das coisas mais fáceis pro Border Collie e latir, né? Tá muito relacionado à utilização do canal Palatável. Cara, se eu não trabalhar complementaridade de habilidades, ou seja, ensinar outras formas pro meu Border Collie se comunicar, tanto comigo quanto com outras pessoas, quanto com outros cães e outros animais, ele tenderá a resolver tudo na base da mordida. Enquanto o cachorro é filhote, tudo bem. É tudo bem. A gente aceita, a gente entende que é uma fase de evolução. Mas um cachorro de um ano e seis meses que ficou travado, não desenvolveu leque de habilidades ao longo da vida dele, com um ano e seis meses ele vai morder tudo e todos. E aí é que vira, de fato, comportamento agressivo. Na verdade, começa na adolescência, mas pro vídeo aqui hoje, um ano e seis meses. Aí, de fato, vira comportamento agressivo. Aí é mais difícil ensinar novas habilidades pra um cachorro de um ano e seis meses do que pra um filhote. Já enraizou, já teve um ano e meio de vida pra enraizar experiências, escolher consequências, formar memórias cognitivas e afetivas, né? Então, isso fica mais difícil de mudar. Ainda é possível, mas é mais difícil. Então, entenda aí que o controle de mordida, você tem que trabalhar pelo menos até os cinco meses. Ou seja, do dia que você receber o teu cachorro, até os cinco meses, você tem que trabalhar alternativas, ensinar vídeo nos cards pra você também. Se não couber nos cards, que eu vou fazer várias referências, tá aqui na descrição, tá? Então, várias alternativas aí pra ensinar controle de mordida. Um outro ponto importante do entendimento das fases de evolução, das fases de aprendizado de qualquer cachorro do border collie também, mas especificamente sobre border collie, é a fase da adolescência, ali por volta dos sete, oito meses, até dez meses, um ano e um mês, mais ou menos, né? Então, o que acontece na adolescência? É uma fase que o cachorro tende a ficar um pouco mais invasivo e assume um pouco mais de tendência de comportamento de risco. Ele se expõe um pouco mais até pra testar e lapidar habilidades que naturalmente seriam desenvolvidas. Hoje, o cachorro vive num ambiente doméstico. Ele só não sabe que o nosso ambiente urbano é doméstico. Então, ele ainda se comporta como um animal que vive num cenário, como é que eu posso dizer? Num cenário mais ancestral, né? Em que não tinha... Ele tinha mais liberdade de escolha, ele tinha mais oportunidade pra tomar decisões, vamos chamar assim. Então, nessa fase aí, da entrada da adolescência até o término, muitas experiências que esse cachorro vai se submeter ou às quais ele será submetido, estarão mais sujeitas ao comportamento de risco, ao comportamento combativo, que é uma tendência do traço de personalidade que eu expliquei na maratona e deixo aqui nos cards pra você assistir e entender um pouquinho mais. Enfim, dentro da mentoria e o tal do Border Collie, a gente entende isso com mais profundidade. Mas, qual que é o lance aqui? É você ensinar pro teu cachorro que ele não tem que interagir com tudo e com todos. É ensinar o teu cachorro, nessa fase da adolescência, a não fazer nada. Essa é uma fase muito difícil, muito desafiadora pra qualquer cachorro, pra qualquer tutor de primeira viagem, que já rodou o mundo, que já teve uma série de outros cães aí, de outras raças. A adolescência é muito desafiadora. Então, uma das coisas difíceis de ensinar, e mais importantes, exatamente porque são difíceis, é ensinar o cachorro a não fazer nada, a não interagir, a chegar num ambiente e ficar quietinho, a chegar perto de um cachorródromo e ponderar a respeito da tomada de decisão. Entender a linguagem corporal dos outros cães antes de interagir, e ser que ele poderá interagir. Normalmente, no meu processo de treino individual, eu escolho algumas aulas em que eu coloco o cachorro pra observar. Não vai fazer nada, ele só vai observar. E a gente trabalha intensidade, frequência e distância. Então, também, é uma forma de educar o seu cachorro de forma confiável. E o último ponto da educação de fases, já essa chegando aí de um ano e dois meses até um ano e seis meses, e vai perdurar ao longo da vida do seu cachorro, é dar liberdade de escolha, com possibilidade de erros limitadas. Ou seja, eu vou testar a qualidade das decisões do meu cachorro, só que eu vou evitar os erros grosseiros. Eu vou evitar que ele se precipite e consolide um padrão de comportamento que traz uma consequência ruim nessa fase até um ano e seis meses. É realmente dar liberdade de escolha limitada pro teu cachorro, e ponderar ali se o erro vai ser aceitável, tipo, ele vai ter alguma coisa boa pra aprender com essa tomada de decisão, ou uma coisa ruim. Se essa coisa for ruim, a gente não tem que deixar, a gente tem que evitar, a gente tem que saber se antecipar, entender sobre timing, entender sobre em que momento do treino eu vou orientar o meu cachorro, que tem que ser antes do erro, e não após o erro, porque se ele for orientado após o erro, além de tudo, ele teve a minha orientação. Além da consequência ruim ter sido colhida, ele teve a minha orientação, ele teve a minha atenção. Então, realmente, envolve um trabalho mais minucioso aí, não é uma coisa que Ah, entendi, viu o vídeo do Kleber, agora eu vou fazer por conta própria. Tenderá ao erro, ok? Próxima coisa aí, pra educar um Border Collie de maneira confiável, até puxando o gancho disso aqui que eu falei, é treinar e orientar pelo tempo que o cachorro precisa. Então, tem algumas diretrizes gerais, mas cada cachorro tem a sua individualidade, cada família tem a sua carga de tempo, eu vou falar isso no final também, tá? Quanto tempo se dedica pra educar um Border Collie? Tem a sua carga de tempo pra orientar. Então, não é porque chegou nos cinco meses, que todos os cães terão aprendido controle de mordida. Depende, tem tutores que vão parar e dedicar uma hora do dia só pra controle de mordida durante três meses de vida, dos 60 dias aos cinco meses. Tem tutores que não terão uma hora de tempo por dia. Então, isso é muito individual, tá? Mas é entender que cada cachorro vai demandar que a sua individualidade seja atendida. Só que dentro desse escopo, qual que é o grande negócio? Entender que não é porque o cachorro aprendeu a fazer que ele fatalmente fará. Quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa que era importante? Quantas vezes você adiou alguma coisa que te pediram? Deixou os encargos da mãe natureza? Ah, Deus resolve, a natureza resolve. Então, você sabe fazer. Não é porque você sabe o que você faz sempre que te pedem, sempre que você é exigido muitas das vezes, exigida muitas das vezes, tá? Então, entenda que não é porque o cachorro sabe que ele fielmente fará. Ele tem as suas necessidades e os seus desejos que vão guiar os comportamentos dele pra fazer outra coisa que, às vezes, casa com o que você quer, às vezes não casa. Treino, adestramento, não é pra trazer 100% de resposta. É pra não deixar perto de 0% de resposta. Pra gente trazer mais entre 50% e 100%, sendo bem generoso aí no escopo de resposta, tá? Mas, pensando em adestramento a domicílio, o mínimo de satisfação aí é 80% de resposta. O mínimo. Vamos pegar um exemplo concreto. 100% das vezes que eu falo com o Mano, senta num ambiente de cachorrodromo, num parque do Ibirapuera, num domingo que tá tudo bombando, 100% das vezes o cachorro atende 80%, já é um nível de satisfação bastante alto. Ah, não treinei, não fiz adestramento a domicílio. Esse índice tenderá a ser mais longe de 80%. Não fiz nada do que você falou, Kleber. Tenderá a zero. Quando você fala 100%, o teu cachorro vai fazer outra coisa. Ele vai te ignorar, por exemplo. Eu chamo num comando vem, eu quero pelo menos 80% de resposta. Num ambiente desafiador. Em casa o meu cachorro atende. Em casa, em casa. Aí é outra coisa. Em casa envolve tempo de exposição, que é maior do que na rua. Tempo de habituação. O cachorro aprende mais rápido em casa, porque é um ambiente que oferece menos distrações e mais previsibilidade. Então, eu não tô falando disso. Eu não tô falando de treinar o cachorro pra fazer coisas em casa. Se você não faz em casa, já tá errado aí. Já temos um problema grande aí. Falando de ter um cachorro confiável num ambiente que é desafiador, que é a vida real, que é a vida urbana, que é a vida, que se não é urbana, a grandes cidades, é uma vida tipo numa cidade de interior, que vai ter cavalo, boi, galinha. O cachorro tem que atender 80% das vezes. É disso que a gente tá falando aqui. Pelo menos 80% das vezes. Além disso, até complementando o que eu falei no começo do vídeo, é entender a necessidade de cada perfil. Cara, se eu tenho um cachorro que tem uma tendência genética de pastoreio, e a raça como um todo, independente do perfil, tenha tendência genética do pastoreio, as orientações que eu vou dar pra esse cachorro vão ser diferentes das orientações que eu vou dar pro cachorro de exposição social. Assim como serão diferentes as orientações que eu vou dar pro cachorro que é mais pilhado, que é mais agitado, que é aquele da competição de alta intensidade. Então, entender o perfil genético e atender de forma diferente, complementando habilidades, complementando e até canalizando momentos de explosão do pastoreio, momentos de explosão do treino de agility, momentos de explosão social, serão cruciais aí pra que esse cachorro tenha essa coisa da reatividade, entre aspas, tá? Que eu também expliquei um pouquinho melhor na maratona, pra que ele tenha essa coisa da reatividade, não como um momento de loucura, mas como um momento... Como... Vou pegar o exemplo humano. Jogo de futebol. É um momento que todo mundo pode explodir, todo mundo pode ficar à vontade, pode xingar, pode esculhambar, pode soltar rojão. No Brasil tá meio complicado esse negócio, mas enfim. É um momento que, tipo, é socialmente aceito. Entende? Então, pro Border Collie, a gente tem que entender essas necessidades do perfil genético e atender de uma forma que faça sentido. Exemplo concreto é uma petball dentro de casa, pro cachorro de pastoreio. Pô, dentro de casa, numa petball, tá tudo lindo brincar de bolinha. Tá tudo lindo pastorear o movimento da petball. Agora, vai sair num parcão e o cachorro fica... Ou numa creche, o cachorro fica ali pastoreando os outros cães, vai dar cagada. Outro ponto, que talvez deve ser no começo do vídeo, é comprar o cachorro a partir de 60 dias. Não aceitar que o criador, que o canil entregue esse cachorro com menos de 60 dias. Ou seja, elevar a qualidade, exigir que o canil eleve a qualidade do serviço que ele está prestando. Ele não tá lá só pra ganhar dinheiro. Ele tá lá pra oferecer um serviço. Qual serviço? Um serviço que é traduzido na forma de um cachorro. Esse cachorro, ele tem um papel social pra desempenhar. E ele não vai conseguir desempenhar esse papel com excelência, ou até menos, não precisa nem falar de excelência, mas com o mínimo de qualidade, se ele for entregue antes dos 60 dias. Então, você que é consumidor, você não sabia, tá? Mas você é consumidor de cachorro. De conteúdo sobre cachorro e do produto cachorro, que se converte num serviço. Você tem o papel de exigir do canil que entregue com 60 dias. Aguenta aí a tua pressa, aguenta a tua ansiedade, a tua expectativa, porque isso vai ser importante pra você. E mais ainda pro teu cachorro. Um outro ponto também muito interessante, que ninguém fala por aí, agradeça, deixa o joinha, se inscreva no canal, é a questão de nivelar o people-oriented. O que é o conceito de people-oriented, que eu também aprofundo dentro da mentoria, o tal do Border Collie. Grosso modo, encurtando a conversa, tem cachorros que têm uma tendência mais alta a buscar referência ao humano. Tem cachorros que não têm essa tendência. E tem cachorros que perdem essa tendência. Porque buscaram referência no humano e só deu cagada na vida do cachorro. Sempre foi submetido a experiências cuja consequência era ruim. O cachorro emocionalmente entende na cabeça dele, através das memórias que ele viveu, que não vale a pena atender o ser humano e não vale a pena buscar orientação no ser humano. Porque o ser humano nunca está prestando atenção no cachorro. Está sempre no celular, conversando com outra pessoa ali, que também está deixando o Zezinho fazer cagada. Deixa que ele se entende. Deixa que assim ele aprende. Deixa levar mordida, que assim ele aprende a não ser invasivo. Aprende a não ser invasivo, aprende que a agressividade é uma forma de solução de conflito. Se é isso que você quer, está tudo bem. Você não precisa nem prestar atenção no resto do vídeo. Se não é isso que você quer, o que é o people-oriented? Cara, o cachorro não precisa ser extremamente dependente do ser humano. Só pode fazer se o ser humano autorizar, se o ser humano orientar. Mas ele não pode ser completamente independente, tomar todas as decisões por conta própria. Porque a gente está falando de um animal que vive num ambiente urbano e que não tem as opções que o animal ancestralmente tinha ao seu dispor. O cachorro antigamente, da vida solta, o cachorro que vive na selva, o cachorro selvagem, o cachorro que é doméstico e foi viver num ambiente selvagem por abandono e encontrou ali. Isso é estudo, tá? Tem estudo falando sobre isso. Mas enfim, só para ilustrar. Esse cachorro tem total liberdade de escolha. Ele vai onde ele quer, ele fica onde ele quer, ele escolhe caçar se ele quiser caçar, ele escolhe não caçar se ele não quiser caçar. Ele pode se esconder se ele ouvir um barulho, ele pode atacar se ele ouvir um barulho, ele pode tentar um diálogo, através de linguagem corporal, com outros seres que habitam aquele ambiente em que ele está. Ele tem total liberdade de escolha. No nosso ambiente urbano, não é assim que funciona. O simples fato do cachorro ter uma porta que ele não consegue atravessar, não sei o que ele destrua, já é uma limitação das escolhas que ele tem. Então, a gente não quer nem o extremo, que só faz com orientação humana, e nem o extremo, que só faz sem orientação humana, né? Que você fala senta, ele pula. Então, o people oriented tem que ser nivelado, tá? Até porque, percorrendo as fases de maturidade, de desenvolvimento que eu mencionei anteriormente, a gente vai querer testar a maturidade desse cachorro, né? A gente vai querer que ele tome decisões, sem ter que ficar ali, que ele não é mais um filhote, que precisa de orientação o tempo inteiro, que precisa de atenção o tempo inteiro, mas em momentos específicos, ele precisará de orientação, e mais ainda, ele precisará atender essas orientações humanas. Isso aí ele só vai fazer se você for uma pessoa confiável, um tutor, uma tutora previsível, e que traz, e cujas orientações trazem satisfação e consequências positivas para o teu cachorro. Do contrário, ele não vai te atender, e ele será independente, mesmo independente negativo, né? Independente rebelde, mesmo que ele tenha a tendência ao people oriented. Um outro ponto importante aí, é adequar a sua rotina. Qual que é a rotina que eu sugiro, que eu vou mencionar, e aprofundar individualmente com os alunos da mentoria, o tal do Border Collie? Três horas e meia de interação direta por dia. Seguidas? Não, da seguinte forma, dois passeios de uma hora, de 45 minutos a uma hora, mas vamos arredondar uma hora, dois passeios por dia, de 45 minutos a uma hora, um passeio aí de 20 a 30 minutos por dia, vamos arredondar 30 minutos, e mais uma hora de interação ao longo do dia, fracionadas. Nessa uma hora fracionada ao longo do dia, o que você tem que fazer? Você tem que treinar, você tem que ensinar o lúdico, trabalhar as habilidades complementares do seu cachorro, ou seja, ele quer brincar de morder, você vai ensinar ele a brincar de outra forma, brincar de outro jogo que não seja morder, você vai brincar do caça-caçador, você vai brincar de lutinha, sem morder, você vai brincar de rastrear, enfim, N coisas que você pode fazer, que eu vou aprofundar na mentoria, o tal do Border Collie. Cara, se liga no que eu estou te falando, olha o tamanho do vídeo, e eu nem falei tudo ainda, então não cria uma expectativa, de que você vai sair desse vídeo, sabendo tudo que está resolvido, para o resto da tua vida, não é possível fazer isso, não é possível fazer isso, até porque falar com 10 mil pessoas, que estão inscritas no meu canal, é completamente diferente, de falar com os integrantes, de cada grupo formado, consigo falar individualmente, com um número limitado de pessoas, não consigo falar com 10 mil pessoas, então abaixa a tua expectativa aí, mesmo assim, esse vídeo vai te ajudar, para o resto da tua vida, no momento que você estiver maduro, ou madura financeiramente, para fazer um investimento, faça o investimento, simples dessa forma, por enquanto, entenda que isso aqui é o melhor, que hoje eu consigo te entregar, então dentro desse período de tempo aí, de 3 horas e meia, que já é até mais, do que eu recomendo, para outros cães, de outras raças, por exemplo, para a galera do plano de treino, que é um outro método, que eu tenho 100% online, eu falo de 2 horas e meia, e aí são, é mais ou menos parecido, só que aumenta o tempo, aqui no caso do Border Collie, mas de um cachorro de outra raça, você está assistindo até agora, em média 2 horas e meia, então por isso que eu falei, 45 minutos a 1 hora, 20 a 30 minutos, 1 hora de dedicação fracionada, ao longo do dia, e os períodos de tempo, em que você tem que ter, o seu planejamento, para instruir o seu cachorro, que agora não é a hora, de ter a sua atenção, que aí são as estimulações cognitivas, que remete novamente, a parte de equilíbrio, dos 5 pilares, que eu falei no começo do vídeo, e aí por fim, cara, não dê bolinha, para o teu Border Collie, não dê, se você já não der bolinha, já vai resolver, grande parte dos problemas, porque a bolinha, o que a bolinha faz, tem uma aula específica, para falar sobre isso, tem mais de 20 minutos a aula, dentro da mentoria, o tal do Border Collie, tem o curso gravado, e tem o acompanhamento, através das mentorias, para eu dar um atendimento, personalizado e individual, para os alunos, e tem outras coisas também, educação de filhotes, a parte de fazer a fase, bem pormenorizada, treinos, aulas práticas, os treinos comentados, que eu ensino, cada rotina, como que faz, como que não faz, comento, faço meio que um react, do meu vídeo, eu comento ali, o que está acontecendo, a fase de aprendizado, do cachorro, é realmente bem completo, e pelo valor, que está sendo pedido, sinceramente, sinceramente, está bem abaixo, do que você vai receber, em termos de entrega, e de suporte, mas enfim, voltando, não vou falar aqui, 20 minutos sobre bolinha, olha o tamanho do vídeo, mas qual que é o negócio, se você tem um cão, cuja genética, tende ao pastoreio, o que é brincar de bolinha, é a genética, sendo cutucada, sendo estimulada, o tempo inteiro, para desenvolver, comportamento de pastoreio, então isso aí, vai viciar o teu cachorro, e viciar o teu cachorro, vídeo aqui nos cards, para você entender, e aprofundar, isso aí vai dificultar a sua vida, porque o seu cachorro, só vai querer brincar de bolinha, e cara, quando o cachorro, se relaciona com a bolinha, ele não se relaciona com o mundo, não é que ele vive bem, no meio dos outros cães, ele vive bem com a bolinha, independente de ter outros cães, ele não aprendeu, a se comunicar com outros cães, ele não ampliou, o leque de linguagem corporal, que ele poderia ter, você queria o cachorro, mais inteligente do mundo, para brincar de bolinha, se é isso, está tudo bem, meu amigo, minha amiga, mas cara, eu acho, uma pena, eu acho realmente, uma pena, você tem muito mais, para receber desse relacionamento, se você puder entregar mais, se você puder entregar mais, eu te convido, a clicar no link da descrição, conhecer o conteúdo, que já está, em forma de vídeos gravados, e conhecer o suporte, que será através do grupo de alunos, e através dos encontros, ao vivo de alunos, então é realmente, uma estrutura bem completa, que além de tudo, eu consigo te dar, num grupo fechado de alunos, suporte e avaliação individual, do teu vídeo de treino, Cleber, estou com dificuldade disso, e daquilo, como é que eu faço? Manda o teu vídeo, eu vou te falar, qual é o que você tem que fazer, qual é o treino, que você tem que aplicar, você vai filmar, dois a três minutos, não mais do que isso, eu vou olhar, e vou falar, olha, você tem que melhorar isso, isso e isso, manda um outro vídeo, dessa forma, nesse contexto, o mesmo vídeo, com esse aprimoramento, quando esse aprimoramento, estiver legal, você vai praticar, e aí eu vou te falar, como é que você vai praticar, onde você vai praticar, qual é a etapa de treino, que você tem que colocar, na tua vida, na tua rotina, entendendo a tua individualidade, a tua história, e serve para filhote, serve para adulto, serve para adotado, serve para cachorro comprado, independente do, de com quantos dias, o seu cachorro chegou, é uma coisa, realmente, de outro planeta, mas está aqui no planeta Terra, olha só que incrível, então, se você só clicar no link abaixo, é de graça, e for lá conhecer, o que está sendo oferecido, para você, pelo valor que está sendo pedido, você vai ver, que realmente, ninguém faz isso, vagas extremamente limitadas, ok, extremamente limitadas, espero que você tenha curtido o vídeo, um abraço, a gente se vê no próximo vídeo, até mais, Tchau,